Salve família, Sena Rabana Sena e sejam bem-vindos a mais um vídeo-dão aqui, aqui no canal. Como é que vocês estão família? Vocês estão de boa? Fala pra mim, fala pra mim tropa. Vocês estão de boa? Vocês estão suave na nave ou de boa na lagoa? Fala pra mim, fala. Como vocês viram aí no título minha tropa, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo nada mais, nada menos que simplesmente as melhores mitais em filmes e séries do meu mano, nós, parte 2. Sempre deixo o canal dessa lenda aqui na descrição junto com o Instagram dessa fera, então dá atenção porque os caras é brabo. A cena? Como assim? Os caras, nós, eles são gêmeos, mano, são dois. Muito brabo. E se você é novo aqui, Zoledo, deixa o likezão, se inscreve no canal, vem fazer parte da tropa, vem fazer parte da família e sem mais enrolação, né família? Vem com o Seninha e partiu pras mitagens. Pupupu, pá! Vem comigo, família, e sem mais enrolação, player. É, você que chamam de lobo solitário? Já fui chamado disso. Mas estou calmo agora. Ah, meu marido. Eu ouvi você mais calmo. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra nádio. Tá doido, né? É, fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Nossa senhora. Caralho, o maluco é brabo. Mano, literalmente, o maluco é bravíssimo. A cobra morreu de um cara e quem morre é a cobra. Nossa senhora. Caraca. Mano, agora eu entendi, tá? Porque as melhores mitagens. Mano, só as mitagens fantásticas. Caraca. O maluco é frio. Eu não vou comentar, não. Mano, Deus foi medo desse cara. Eu já retorno pra você. Senhores, acho que estão falando do meu cliente. Algo que queiram compartilhar. Claro, seus comerciais são um lixo. Já vi atuações melhores num prostíbulo de epiléticos. Aquele onde sua mãe trabalha, ela ainda está dando desconto, dois por um. Caraca. Isso foi do cacete. Aquele onde sua mãe trabalha, eu não deixava. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Ah, não, cara. Não tem uma mitagem ruim. Só a mitagem de casca grossa. Tá maluco, nós? Escolheu as palavras erradas. Nossa, eu lembro desse filme, mano. Eu acho que o nome é Lutador de Rua. Eu acho que é isso. Eu me sinto foda. Mano, pois não se sinta, tá? Tu é... Costurado e caldo. Você não achou mesmo que ia dar certo, achou? Não, eu tô me apaixonando por essa série. Então eu acho que sabe o que vem depois. Tô me apaixonando. Fica no meu braço. Não me deixa morrer. Não é barganha. Se acabar comigo, eu vou voltar. Mas eu vou voltar de olhos pretos. Aí vocês morrem. E se a gente soltar, você vai sair andando pela estrada. Não. Mas ainda serei humano. Aí talvez alguns de vocês sobrevivessem. Caraca, 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 caraca. Mano. Mano. Baf do canco. Oh, meu Deus, é louco. Sem comentário. Sem comentário, família. Sua criatura viu? Vocês esqueceram quem eu sou? Tá pegando. E voou cabeça para todos os lados. Eu sou Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime. Oh, oh, oh. Caraca. E voou cabeça literalmente. Nem sei quem você está procurando. Mas não sou eu. Você é o Batman. Então você é rápido. Mano, ficaria muito melhor se o Flash, se o Batman falava. E você é o Flash. Nossa, mano. Seria do caramba. Literalmente, velho. Você é o Batman. Você é o Flash. Nossa, mano. Não, eu acho que esse aqui que é o Flash. Não, eu acho que esse aqui que é o Flash. Não, eu acho que esse aqui também. Só as cascas que é grossa. Só tem monstro aqui, mano. Só tem monstro. Mais um, mais um. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Acabou. Oi, nada. Caraca, mano. Mhzinha é muito fodártico, você tá doido. Mano, não tem o que falar, velho. Mano, não tem como eu falar. Família, deixa aqui nos comentários qual foi a melhor mitagem. Simplesmente não tem como, velho. Só mitagem absurda. Só mitagem rica do bagulho, nós. Mano, tem pena de nós, velho. Pensa. Vai infartar seus inscritos. Vai infartar seus seguidores. Nós, pensa mais quando for fazer uma mitagem fodática desse jeito, homem. Você quer ver o cara... Você não quer isso. Você não quer isso. Família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Tamo juntão, meu mano. É nóis. Esqueça. É nóis. E depois de nóis, é nóis de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.